Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de lançamento testando mais um produtinho da Ruby Rose. Hoje eu vou testar pra vocês os iluminadores líquidos que eles lançaram, na verdade eu vou testar só um porque eu comprei só um. Eu comprei, quando eles tiveram o lançamento eu comprei água termal e um iluminador junto e eu mostrei lá no meu Instagram. Então eu vou testar agora ele pela primeira vez em vídeo aqui com vocês, eu nem abri. É esse daqui ó gente, ele tá fechadinho, eu ainda nem abri. Esse aqui é a cor número 1, Pretty Chama, e o nome dele é a Kiss of the Light, um iluminador líquido. Então eu vou testar ele pra vocês, se vocês quiserem ver como funciona esse produtinho e se ele é bonito mesmo e brilha bastante, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom gente, lá no site, se eu não me engano, tem 5 cores, tem 1, 2, 3, 4 ou 5, se eu não me engano, acho que os 6 não tem. E assim, tem vários tons diferentes, eu gosto de iluminador mais pro champanhe, não gosto de iluminador dourado. E esse aqui ele é bem prata, eu não sei se eu gosto desse tom de iluminador porque eu gosto mais de iluminador champanhe. Então assim, não sei se eu vou gostar muito desse, porque eu não sei se eu comprei a cor errada, eu queria ter comprado mais champanhe, mas infelizmente no site deles não dava pra ver swatch nenhum, tipo, só dava pra ver a embalagem assim, não ajuda em nada, né? Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó, vou até tirar o lacre ainda, gente. É um testando real esse daqui. Olha gente, a embalagem é toda fosca, olha que bonita a embalagem, eu gostei muito dessa embalagem, ela é tipo, eu não sei esse formato, gente, eu não sei que formato é esse, mas é muito bonito esse formato, e ela é toda fosca, a embalagem é muito bonita. E gente, eu esqueci de falar, eu paguei R$9,50, eu achei barato, pra ser um iluminador líquido vem 4.8ml, vem bastante até. Então eu vou abrir aqui pra vocês verem. Vamos lá. Ah, olha, ele é tipo, tem esse pincelzinho aqui, tipo de gloss, ó gente. Ele é tipo de gloss mesmo, o pincelzinho, diferente. Gente, tem um cheirinho. Nossa, eu achei que tem um leve cheiro de cigarro, gente, eu odeio cheiro de cigarro, então eu logo diagnostico. É, ele tem um leve cheirinho de cigarro, nossa. Foram infelizes, eu acho que no cheiro. Bom, agora eu vou passar, então, ó, o pote é bem grande. Então eu vou passar aqui umas gotinhas pra gente ver na pele como ele fica. Vou pôr aqui. Acho que eu passei demais, mas tudo bem. Nossa, eu não gostei do cheiro. Eu vou espalhar com o dedo pra gente ver se ele é muito iluminado ou não. Olha, ele é bem iluminado, gente, olha que bonito. Olha isso. Nossa, gostei. Olha. Achei bem bonito, gente. Olha, meu Deus, achei bafão. Achei bafão. Tem que só espalhar bem. Olha, nossa, achei ele muito bonito, gente. Muito bonito. Tem um pouco aqui na ponta do nariz também. Uma micro gota e aqui, ó. Só não gostei do cheiro. Agora eu passei demais aqui no nariz. Deixa eu tirar um pouco de excesso aqui no algodão. Porque senão vai ficar um nariz iluminadésimo. Nossa, ficou já um nariz muito iluminado. O bom é que como ele é cremoso, dá pra tirar com o algodão. Olha, gente, que bonito. Deixa eu tirar esse excesso daqui também. Não, aqui não ficou muito. Acho que eu tirei demais. Nossa, o cheiro é horrível. Não gostei do cheiro, gente. Foi reprovado no cheiro. E eu virozinho tanto um produtinho, um produtinho cheirosinho. Eu não sei o que que eles falharam dessa vez. Eu já vou retocar o batom. Vai ficar assim por enquanto. Mas eu achei bem bonito. Eu vou pôr só mais uma gotinha assim, ó. Pra ver. Pra deixar ele um pouquinho mais marcado. O que eu gosto de iluminador holoforte mesmo. Bem brilhoso, eu gosto. Que fique, tipo, bem cheguei, sabe? Eu gosto de iluminador assim. Agora eu vou passar do outro lado aqui. E só espalhando com batidinhas também. Ó, gente. Aqui eu vou ter que retocar um pouco do blush que eu espalhei muito aqui assim, ó. Mas eu gostei, gente. Achei bonito, sim, o tom. Achei ele bem iluminado. E o legal dele ser cremoso é que dá pra passar depois por cima um pouco do normal, sabe? Do pó pra dar uma selada, assim. E não correr o risco de ficar saindo. Então, assim, ele vai ficar bem iluminado. Porque ele já é iluminado, então ele vai dar uma base bem bonita. Eu vou retocar agora aqui o batom e já venho pra falar com vocês. Meu nariz ficou realmente demais, assim, de iluminador. Vou tentar tirar um pouco. Deixa eu tirar um pouquinho aqui com o algodão, que ficou demais. Mas, gente, eu gostei bastante. Eu achei que esse lado ficou mais bonito do que esse, que eu espalhei melhor. Esse lado ficou mais bonito aqui. Mas olha, gente, que bonito. Eu gostei bastante. Eu acho que ele deve durar bastante no rosto, porque... Ele é cremoso, ele não vai ficar saindo, então, ao longo da noite. Eu achei que ficou bem bonito. Sim, mas eu ainda passaria um ou outro pra dar uma selada, pra realmente não correr o risco de cair. E também, tipo, quando encostado no celular, alguma coisa assim, não ficar transferindo. Até vou ver se transferem um pouco, vou ver na minha mão mesmo. Mas deve transferir, porque é coisa... É, transfere bastante, ó. É, iluminador, assim, líquido, ele transfere mesmo. Não tem como. Ele fica, tipo, meio melecadinho, sabe? Ele não seca totalmente. Mas eu achei que ficou muito bonito. E pelo preço, gente, eu achei, assim, muito top. Eu achei bem barato. R$9,50. R$9,50 eu achei muito barato com um iluminador líquido, que iluminador líquido dura muito, dura mais do que até o em pó mesmo. Eu achei que vale muito a pena comprar. Gostei desse lançamento da Ruby Rose. Todos os lançamentos deles são muito tops. Eles arrasam demais. Gostei bastante desse. Recomendo comprar. Até vou ver se eu compro outras cores. Só que eu quero ver se tem mais gente que postou alguma coisa assim. Só pra ver os números, as cores, pra eu comprar outro. Mas eu gostei bastante. Recomendo quem quiser comprar. Quem não quiser gastar muito com iluminador, ou ainda não tem iluminador e quiser fazer o teste, acho que vale a pena comprar um desse aqui. E aí você só precisa ver qual que é a cor que você gosta mais no seu rosto pra iluminar. Eu gostei bastante. Então é isso o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Testando mais um produtinho. E é isso, gente. Se gostou, deixa um like aqui pra mim. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!